Artesanatos, artigos para presentes e decorações natalinas. As peças que estão à venda no Bazar de Natal da Organização Espírita Irmã Sheila foram produzidas ao longo do ano por dezenas de voluntárias. Tem belezas que a gente não vê em parte nenhuma. Não só de Natal, como pode-se dizer presentes também. Porque quem não quer ganhar um presente daqui, é uma joia quase que para a vida toda. Porque eu tenho coisas que faz anos e elas estão impecáveis. E nós temos muito, muito, como é que eu vou dizer? Nós temos imaginado para hoje e para esses outros dias uma venda muito boa. Porque tem que compensar o trabalho do ano todo e que o rendimento vai ser para que possamos manter em parte o ano que vem. Os preços são variados e os materiais de primeira qualidade. Todo o dinheiro arrecadado será destinado para as despesas da organização, que atende por mês cerca de 5 mil pessoas. Nós temos diariamente, com o almoço e a sopa da tarde, 600 pratos por dia. Tem o café da manhã, como a Marie Claire falou, já está na base de 500 pães. Que às vezes um come dois, come um pouquinho mais. Até três. É, até três. E daí tem a cesta básica que é dada toda a primeira quinta-feira do mês. São 110 cestas básicas normais, assim, tamanho normal para uma família, cesta comum. O bazar de Natal fica aberto até o dia 20 de dezembro, das duas da tarde às sete da noite. Mais do que uma ótima opção de presente, comprar é um gesto de amor ao próximo. O nosso convite é que venham nos ajudar, porque é um trabalho bonito, bem feito, vai enfeitar todos os lares. E nós esperamos, porque isso aí vai virar benefício para nossos irmãos. Ou sopa, ou pão, ou roupa, ou remédio. Então, vamos lá.